O Batman sempre deixou o Coringa viver porque ele tem um código moral de não matar. Mas e se o Batman zurenar, que é um puro Batman sem a influência de Bruce, um Batman mais vingativo, se topar com o Coringa? O que é que vai acontecer? Eu sou o Andy e no vídeo de hoje vamos dar início ao novo arco de histórias do Batman chamado A Bomba Mental, que se passa após a Guerra de Gotham. Veremos como Batman está agindo longe da Bat-Família e retornaremos ao mistério dos Três Coringas. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre essa saga e sem mais demora, vamos à história! A história começa com alguns policiais documentando um ataque recente que ocorreu perto de um beco. Uma mulher relata que foi perseguida por um cara depois que saiu de um bar, mas ela só começou a gritar depois que ela foi salva por uma figura sombria. Essa figura era, na verdade, o Batman. Foi a primeira vez que a mulher viu o herói. E o beco escuro e a chuva só deixaram o Batman ainda mais assustador. E aqui damos uma nota 10 para a excelente arte do Jorge Jimenez. Daí pulamos para outro lugar, onde vemos um homem chamado Lenny entrando em seu apartamento. Lenny é um homem mais velho, tem bigode, cabelo curto, quase grisalho e é bem amigável com seus vizinhos. No entanto, assim que ele entra em seu apartamento, Lenny arranca seu bigode postiço revelando que, na verdade, ele é o Bruce Wayne. Pois é, galera. Parece que já se passaram semanas desde que Bruce se separou da Bat-Família no fim da Guerra de Gotham. E, desde então, ele adotou essa nova identidade para poder se concentrar apenas no combate ao crime como homem morcego. À medida que ele conserta algum dispositivo, ele fala consigo mesmo. Quer dizer, com o Batman Zurenar, que continua ali influenciando o Bruce. Pra quem não sabe, o Batman Zurenar é uma personalidade mais dura do Batman. O próprio Zurenar se descreve como sendo o Batman, mas sem o Bruce Wayne na equação. Então é esse Batman puro que está influenciando o Bruce. Até que, de repente, o rádio da polícia informa o incidente que o Batman sabe que significa o Coringa. Tanto que ele para na mesma hora o que está fazendo e diz que vai parar o Coringa. Ou melhor, ele diz que vai deter os três Coringas. Sim, galera. Novamente, a DC vai revisitar esse mistério, dessa vez no universo principal. Só que, cada vez mais, esse mistério tá mais confuso. Por quê? Porque a DC acabou de terminar um HQ, chamada Coringa, o Homem que Parou de Rir. E nessa HQ, foi mostrada uma guerra entre dois Coringas e ninguém sabe quem era o verdadeiro. No fim dessa HQ, um dos Coringas morre. Então vai ter agora só dois Coringas? Ou vão criar um novo pra fazer os três? Entende como tá confuso? Inclusive, logo eu farei um novo vídeo sobre o fim dessa saga, porque envolve o futuro do capuz vermelho Jason Todd. De toda forma, voltando aqui à história, o Batman logo se dirige à cena do crime, onde encontra dois policiais chocados com o que aconteceu. Há um cadáver com um tipo de bebê brinquedo, suspenso na parede, tem a letra N pintada no chão e vários morcegos pregados ali. Em sua investigação, Bruce descobre que o desenho no chão se trata de um mapa, destacando áreas em que ele já esteve quando era mais jovem de quando viajou pelo mundo para treinar. Ou seja, se esse for o trabalho do Coringa, ele sabe onde o Batman treinou. Aí o Bruce pensa por alguns segundos e percebe que um dos símbolos marca Paris, onde o Batman treinou com a sombra cinzenta Lucy Chesson, que foi rastreada na América há duas semanas. Enquanto o Batman se pergunta o que o Coringa sabe ou não, ele tira o bebê de cima da vítima. É uma boneca que contém escrita a palavra vovó. Com essa dica, o Batman segue até a casa da avó da vítima chamada Rosilow Miller, que também é dona de uma empresa de brinquedos e mora numa grande mansão. Como era de esperar, lá dentro, Bruce encontra vários brinquedos, vários bonecas. E é óbvio que várias dessas bonecas são, na verdade, armadilhas com vários tipos de armas que atacam o Batman. Como se não bastasse, um dos bonecos, na verdade, é uma pessoa. Um homem que tá pintado de palhaço e que Bruce reconhece como Floyd Shannon, um ex-capanga do Coringa que virou o ladrão da mulher gato. Por alguma razão, Floyd voltou a se juntar ao Coringa e acaba morrendo nos braços do Batman. Isso deixa o Batman bem enfurecido. E em pensamento, ele garante que essa será a última vítima do Coringa. Depois disso, o Batman continua a vagar pela mansão e encontra retratos de outros mentores que ele teve no passado. Até que ele escuta a voz da Lucy Chesson. E quando ele segue essa voz, ele encontra uma TV revelando que o Coringa realmente sequestrou a Lucy, mas que de alguma forma ela conseguiu escapar. Com essa revelação, tudo que o Batman quer agora é encontrar o Coringa. Na verdade, o próprio vilão começa a guiar o Batman até ele através de uma série de bonecos que imitam vários acontecimentos da vida de Bruce, como o incidente do Beco do Crime, a morte do Robin, Jason Todd, a morte do Alfred e até o recente desaparecimento da mulher gato conforme vimos na Guerra de Gotham. Até que, por fim, Bruce encontra o Coringa, que está assentado em um tipo de trono e usando um terno branco, uma clara referência ao retorno do Cavaleiro das Trevas. Nesse ponto da história, o Coringa é 100% provocação. O Batman até se controla bem, dizendo chega de jogos, chega de vítimas, que agora é só os dois. Mas é aí que o Coringa revela sua carta na manga. Ele sabe que o Bruce está tendo um tipo de crise de identidade, parece que ele descobriu isso com o Jason. E o Coringa não quer lutar contra Bruce, ele quer lutar contra o verdadeiro Batman. Nisso, o Batman começa a perder o controle de si mesmo e o Batman Zurenar começa a assumir o controle. E era isso que o Coringa queria, lutar contra a forma mais vingativa do Batman. E realmente, o Batman Zurenar não pensa duas vezes em atacar o Coringa. Ele repete aquela frase do Batman de que não vai ter mais vítimas porque ele mesmo vai matar o Coringa essa noite. E o pobre Bruce fica desesperado só podendo assistir. Quer dizer, ele até tenta usar suas técnicas para voltar ao controle do Batman. Mas ele não vai conseguir, porque um exército de Batman Zurenar está ali para impedi-lo de retomar o controle. Então é isso galera, tivemos um ótimo início aqui. Pra mim, Shibis Dask é um dos melhores roteiristas da atualidade. Os outros arcos que ele fez do Batman foram bons. A exceção foi a Guerra de Gotham, mas ele não fez sozinho. Talvez ele não saiba trabalhar com outros roteiristas. Novamente, aqui ele mostra o lado detetive do Batman. O Jimenez desenhando as coisas bem sombrias com seu traço marcante. E parece que tudo que eles fizeram foi pra nos levar até esse momento. O Batman de Zurenar assumindo de vez o corpo de Bruce, das outras vezes que ele apareceu foi o Bruce quem deixou ele controlar, mas dessa vez foi bem diferente. Quanto aos três Coringas, não tivemos nada de novidade, apenas citações e só um Coringa aparecendo. Existe uma teoria aí na net que dizem que o Jason Todd é o terceiro Coringa, mas é algo bem confuso que logo em breve eu vou explicar pra vocês. Agora, deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa história, se vão querer a continuação. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima. Até a próxima.